Oi, eu me chamo Larissa e eu tenho uma confeitaria delivery, eu vou trazer você para mais um vídeo de montagem de doces aqui para o nosso delivery. Vou montar essas tortinhas maravilhosas, então vem acompanhar o vídeo. Começo triturando o nosso biscoito maisena, e é biscoito ou bolacha, gente? Aqui não tem que falar biscoito mesmo. E depois de bater, eu vou peneirando para ficar ainda mais fininho. Confesso que num processador seria bem melhor, mas eu ainda não tenho, então vai no liquidificador mesmo. E cada vez que eu vou batendo, eu vou peneirando para ficar bem fininho. Em seguida aí, eu vou acrescentar a nossa margarina, e eu usei 6 pacotes de biscoito. Então, eu coloquei aproximadamente 400 gramas de margarina, e eu vou mexendo, e já adianto que estou com as minhas mãos muito limpinhas, eu lavo o tempo todo, tá? Então, não é obrigatório usar luva, e eu não gosto muito, e eu vou com a mão mesmo, bem limpinha. Vai ficar uma farofinha assim, molhadinha, e eu vou levar essa farofa para o forno. E como funciona, de tempo em tempo, eu vou mexendo, tá? Tá aproximadamente aí 200 graus, mais ou menos uns 40 minutos, eu vou colocando essa farofinha para tostar. Então, eu vou mexendo toda hora ali, a cada 5 minutos, eu vou mexendo para ficar tudo bem crocante. Agora, eu vou fazer mousse. Essa mousse é de limão, coloquei uma caixinha e meia de leite condensado, 3 caixinhas de creme de leite, 200 ml de suco de limão, e 100 gramas de chocolate branco, coloquei para bater. Essa daí é uma mousse de maracujá, e gente, esse vídeo está muito acelerado, calma aí, vou dar uma pausa para respirar. E ó, nessa mousse aí, tem uma caixinha e meia de leite condensado, 3 caixinhas de creme de leite, 150 gramas de polpa de maracujá, 100 gramas de chocolate branco, e eu também coloquei um pacotinho de suco, é o que a Noma mostrou aí, tá? E olha como fica maravilhosa, agora a gente vai fazer a montagem da nossa sortinha. Não deu para ver, mas eu vou deixar a referência dessa embalagem nos comentários. Coloquei 60 gramas da nossa farofinha crocante. Essa daí, gente, eu não mostrei no vídeo, mas essa é de morango com geleia. É de ninho com geleia de morango. Vai uma camada de brigadeiro de ninho, nossa geleia de morango aqui é artesanal. E essas daí são com as mousse que a gente bateu no vídeo, mousse de maracujá e mousse de limão, e olha que coisa linda, deliciosa e super refrescante agora para o verão, cara. Vem de horrores. Sério, essa de morango com certeza está fazendo mais sucesso, mas as outras... Porque também coloquei hoje no cardápio, entendeu? Mas, assim, tudo maravilhoso. Aí eu finalizo com um chantilly de leite ninho. Eu ia colocar a geleinha de maracujá ali, mas esqueci de fazer. E é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Até o próximo vídeo. Um beijo. E é isso. Um beijo. E é isso. Um beijo.